Fala noventistas, aqui é o Noz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Canal Noventa. Galera, muita gente me pedia pra fazer um vídeo mostrando o que eu tenho de games, o que eu tenho de jogos, né, em relação a coleção antiga e tudo mais. Bom, eu tenho o PS4, o 3DS, outros videogames mais novos, esse eu não vou mostrar, né, porque tem muita graça também. Eu vou mostrar principalmente hoje os jogos que eu tenho pra essa belezinha aqui, o Super Nintendo Antigueira, versão clássica. E eu selecionei, na verdade, só alguns cartuchos, eu tenho bastante jogos e eu vou resumir, né, mostrar os que eu mais gosto aqui pra vocês hoje, Super Nintendo, beleza? Depois eu posso fazer outros vídeos mostrando, porque senão fica uma coisa muito extensa, né? Então vamos lá mostrar o que eu mais gosto, o que eu, né, costumo jogar aí com frequência, eu jogava muito na infância, eu vou mostrar um pra vocês aqui, beleza? Começando com essa belezinha aqui, ó, Campeonato Brasileiro 99, né, não precisa nem falar muita coisa, todo mundo sabe aí qual que é o esquema, né, desses jogos e era uma febre na época, né? E depois anos, depois virou o Bomba Pet, esse aqui é o que a galera curtia muito na época do Super Nintendo e eu joguei demais, Campeonato Brasileiro 99. Outro que eu gostava bastante é esse aqui, Shoplister, você lembra desse joguinho aqui? Cara, era, eu e os meus irmãos jogavam bastante e marcou muito também a época de locadora, a galera jogava demais na locadora, Esse jogo aqui, sensacional, muito bom, até deu vontade de jogar agora. Falando em jogo pra jogar com a galera, né, jogar com os amigos e tal, Side Pocket, cara, isso aqui é sensacional, joguinho de sinuca, né, o bilhar, né, enfim, que é muito legal, da Data East e tinha lá os gamezinhos, né, os minigames, cara, esse jogo marcou muito a minha infância, muito legal mesmo. É, já ia me esquecendo, eu separei pra vocês até algumas revistas aqui da época, cara, que são sensacionais, como essa Game Power, uma das primeiras que saiu, essa aqui é a edição número 5, cara, é uma relíquia que eu tenho aqui em casa, eu imagino que muita gente guardou revistas também de videogames antigas, E, cara, é muito legal relembrar isso aqui, dá a nostalgia do caramba, até pegar um cheeto, até... Tem essa também do Resident Evil, sensacional, com names aqui, vou até dar uma folhada aqui pra vocês verem. Época que bombava os detonados, né, que a galera acompanhava pelos serviços, começou a acompanhar pelos serviços, horas dicas e tal, sensacional. E tem essa Game Power aqui só de Pokémon também, cara, muito legal, febre de Pokémon que já tava na época rolando, obviamente. E, cara, eu tenho várias outras revistas também, posso fazer um vídeo dedicado aí se vocês quiserem, e, cara, é muita saudade, muita coisa boa. Essa aqui, em especial, me marcou bastante, basicamente lembro de cada página aqui da revista, porque eu lia muito, e ajudava muito a gente numa época sem internet. Bom, continuando aqui, então, outro clássico que eu gosto bastante, quem nunca sofreu, né, e, ao mesmo tempo, amou esse jogo? Caso Levante é Drácula X, um jogaço, mas também bem dificinho, né, na época, pelo menos eu achava difícil, mas que também deixou muita saudade. Outro que eu gosto demais, Pitfall, esse aqui, maravilhoso jogão. A gente jogou, a galera, muita gente começou a jogar no Atari, né, aquele Pitfall clássico, e esse também não deixou a desejar. Ah, jogo muito bonito, muito bem feito. Esse aqui dispensa comentários. Blackthorn, quem foi um old gamer, né, manja desse jogo, jogaço, totalmente à frente do seu tempo, jogo diferenciado. Também era muito disputado em época de locadora, esse jogo aqui, maravilhoso, sensacional. Outro que também dispensa apresentações, Mortal Kombat, o primeiro, esse aqui, original, lindo, maravilhoso, tá muito bem conservado, e que eu gosto bastante de ter na minha coleção. Donkey Kong Country, também, né, esse aqui eu lembro que, cara, a gente via, olhava a tela, aqueles gráficos, não acreditava em tamanho e evolução, e, de fato, era um jogo que também estava à frente do seu tempo, com gráficos, assim, que, pô, muito jogo não superou, né, não chegou nem perto. Esse também, muito difícil, muito difícil mesmo, é Star Wars, mas que eu joguei bastante. Eu lembro que, na época, o meu primo tinha esse jogo, e aí ele me emprestou durante uns meses, aí. Não cheguei a zerar, porque eu achava bem difícil, realmente, mas também é um jogaço. A gente tá falando de clássico, Super Mario, esse aqui todo mundo jogou, todo mundo teve, até hoje é um dos mais queridos aí, pela galera, e tá bem conservado, o cartucho tá bem conservado, e, cara, esse jogo aqui é maravilhoso, não enjoa, você pode jogar durante dias que você não vai enjoar. Cara, esse aqui eu acho que foi o que eu mais joguei com os meus irmãos, The King of Dragons. Quem não conhece esse jogo, cara, vai correndo aí, buscar na internet, porque é sensacional, um jogaço, e dá pra jogar de dois, né, em modo cooperativo. O Super Nintendo não tinha tantos jogos assim cooperativos, mas esse aqui, que saiu pra fliperama também, né, inicialmente, depois pro Super Nintendo, valia muito a pena jogar. Cara, demais, pra quem curte Caverna do Dragão, por exemplo, vai amar o jogo. Vamos finalizar com os meus preferidos agora, Wild Guns, esse jogo aqui de Velho Oeste, cara, quem não manja, pô, cara, vai dar um jeito de comprar, de jogar na internet, porque vale muito a pena, ele também tem modo cooperativo, e eu fechei muitas vezes esse jogo, e é muito bacana mesmo. Street Fighter 2, esse também, um jogaço. Aliás, Wild Guns, só complementando que ele virou um jogo bem raro, eu fiquei sabendo na internet, eles tornaram um jogo difícil e raro de achar, né, eu não sabia disso, mas o pessoal comenta bastante. Street Fighter 2, dispensa apresentações, maravilhoso, um jogo que revolucionou jogos de luta na época, e, pô, o port aí, né, esse pro Super Nintendo é maravilhoso. Top Gear, esse jogo aqui eu comprei quando eu fui pra Alemanha, remete a muitos bons momentos, assim, na minha infância, e que eu gosto bastante, né, quem não sente saudade, tô até aqui com o preço, ó, paguei 6,90 euros, ó lá. Que como usado, obviamente, jogaço, né, e óbvio, me dá pra perceber que não é o formato americano. Tem outros aqui, mas pra fechar o vídeo aqui, ó, Killer Stint, fita preta, raridade, difícil de achar, e, cara, um dos melhores jogos do Super Nintendo, um dos melhores jogos de todos os tempos. Um port dificílimo, né, de ser feito na época, e conseguiram fazer muito bem esse port, e esse jogo, não à toa, é um dos mais elogiados aí pela galera até hoje. Jogaço mesmo, esse jogo aqui, cara. Esse cartucho todo mundo queria ter na estante, né, esse do Doom, que era vermelho, do Spider-Man, e esse é muito bonito, esse cartucho aqui, você coloca aqui no videogame, meu amigo, ó. Coisa linda desse vídeo. Bom, mas galera, tem vários outros jogos guardados, eu posso fazer mais vídeos mostrando. Esse eu só relembrei alguns games que eu mais jogava, que eu tenho aqui em casa. Fala, galera, do canal 90 Shorts. Eu sou o Noji, do canal 90, e se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal, e compartilhe com os seus amigos. Combinado, Noji aqui, foi, valeu!